As estrelas precisam da noite, o dia precisa do sol, a sombra precisa da luz, e eu preciso de Jesus, eu preciso de ti Jesus, preciso de ti Jesus. Nasci pra te adorar, nasci pra te exaltar, nasci pra te louvar, nasci pra te honrar, livra-me Senhor, livra-me Senhor, livra-me Senhor, livra-me Senhor do tentador, livra-me Senhor. Preciso de ti, preciso de ti Jesus, preciso de ti Jesus. O fôlego de vida, o ar que eu respiro, dependo de ti, dependo de ti. Precisa da noite, o dia precisa do sol, a sombra precisa da luz, e eu preciso de Jesus, preciso de Jesus, preciso de Jesus. As estrelas precisam da noite, o dia precisa do sol, a sombra precisa da luz, e eu preciso de Jesus, eu preciso de ti Jesus, preciso de ti Jesus. Nasci pra te adorar, nasci pra te exaltar, nasci pra te louvar, nasci pra te honrar, livra-me Senhor, livra-me Senhor, livra-me Senhor do tentador, livra-me Senhor. Preciso de ti, preciso de ti Jesus, preciso de ti Jesus. O fôlego de vida, o ar que eu respiro, dependo de ti, dependo de ti. As estrelas precisam da noite, o dia precisa do sol, a sombra precisa da luz, e eu preciso de Jesus, preciso de Jesus, preciso de Jesus.